Eu sei que também o Zé Felipe, porque ela acaba de completar oito meses de gestação. Parece que a gravidez das outras pessoas passa muito mais rápido que a nossa. A influenciadora está à espera da segunda filha do casal, Maria Flor, que é fruto do relacionamento dela com o Zé Felipe. A youtuber e o artista estão juntos desde 27 de julho de 2020. Olha, gente, o pedido de namoro foi feito um dia depois que eles se conheceram pessoalmente. Ele se apaixonou por ela pelos vídeos, pela dança, e de lá pra cá eles acumularam inúmeras conquistas. Casa, Fortuna e agora duas filhas, né? Por falar em família, os dois já revelaram abertamente o desejo de construir uma família grande, como ela e como, né, eles tiveram. O Zé Felipe tem quantos irmãos? Cinco, seis irmãos, né? Por parte de pai, mas também não vão esperar muito não, porque elas querem que logo isso aconteça. Será que ela já vai engravidar, já agora, embalada nessa segunda gravidez? Não sei. A mulher do Zé Felipe engravidou da primeira filha, Maria Alice, um mês depois de ter assumido o romance com ele, tá? E a segunda, Maria Flor, sete meses depois do nascimento da primogênita. Loucura, né? E ao longo desses 25 meses em que está com o filho do Leonardo, a mulher passou mais da metade, se você fizer as contas aí, grávida. Então, pelas nossas contas aqui, da equipe da Venenosa, ela tem 16 meses de gestação, porque somando a primeira gravidez com a segunda gravidez, 16 meses grávidas em dois anos, né? Os dois ainda não sabem se vão, quando é que eles pretendem ter mais filhos ou se vão fechar a fábrica, mas parece que vai ter mais filhos vindo por aí. Animados, hein? Muito animados, Zé Felipe e Virginia. Mas também com dinheiro é mais fácil, né, gente? Se você pensar bem. Quando a gente pensa em um filho, ai, vamos pensar na escola, plano de saúde, o quanto que a criança defralda, de leite, né? Eles não têm essa preocupação, não. É só ir fazendo mesmo e a pessoa vai ajudando aí, em família grande, tem um monte de tio que ajuda. E assim é que vai, né? Ela tem dinheiro pra fazer lipo depois, verdade. Ela já faz a lipo ali, né, Mari? No próprio, na sala de cirurgia, já faz a lipo. Não tem problema, já tira, já... Uma loucura, né? Rico é uma... Olha, o dia não traz felicidade, mas ele ajuda bastante a trazer a felicidade.